Neste Natal no AXN Movies vamos fazer um presépio super especial Com um menino que todos querem adorar Com os seus pais dali e daqui Os três reis magos Os pastorinhos e... Lex Luthor Sexta 24 A partir das 10 para as 7 Vai ser tudo super diferente Com Superman no AXN Movies